O 21 é o da torre de Pisa, ele fala assim pra gente, entre 1911 e 1990, o alto da torre inclinada de Pisa, na Itália, então se você for pra Pisa, na Itália, vai ter uma torre, essa é bem famosa, uma zona que ela é meio inclinada, você vai ver o pessoal segurando, você tirando foto, segurando ela com a mão, fingindo assim, tirando foto, enfim, e é bem famosa. Ela se deslocou para o sul, uma taxa média de 1,2 milímetros por ano, e a torre tem 55 metros de altura. Então essa torre foi vindo pra cá com uma velocidade de 1,1 milímetros, vou colocar pra metros, tá? 0,0012 metros por ano. Essa é a velocidade. E aí ele queria saber qual é a velocidade de angular média do alto da torre em relação à base em radianos por segundo. A base tá aqui, né? E essa distância que ele me diz no enunciado, isso aqui é igual a 55 metros. Esses são os dados que ele me dá. Então ele quer saber o ômega. Essa é a pergunta dele. O que eu vou fazer? Eu tenho v e eu quero achar o ômega. É só lembrar daquela relação. V igual ômega a r. Qual é r? Esses 55 metros. Então o que eu vou fazer pra achar o ômega? Só pegar o v e dividir ele pelo r. Simples assim. Como é que eu faço? Então vai dar 0,0012 dividido por 55. Isso aqui vai te dar aproximadamente 2,18 vezes 10 na menos 5 radianos por ano. Aí tudo que você tem que fazer é converter esse ano pra segundos, pra você achar a velocidade em radianos por segundo. Aí você tem que lembrar lá. Um ano são 12 meses. São 12 meses. São 365 dias. Melhor, vou passar direto pra dias. 365 dias. Cada dia você tem 24 horas. 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 35 vezes 4,60 vezes 60. Aí você faz essa multiplicação. Você vai encontrar um valor próximo a 3,16 vezes 10 na 7 segundos. É só você fazer aqui que você encontra. Aí como é que você converte? Você pega aquele valor lá que você encontrou. 2,18 vezes 10 na menos 5. Radianos, né? Só que onde é ano você coloca o que você encontrou aqui. 3,16 vezes 10 na 7 segundos. Olha, sai bonitinho já. E aí é só você fazer essa conta. Vai te dar aproximadamente 6,9 vezes 10 na menos 13 radianos por segundo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Amém.